Fala minha família do canal AraraBullyTV, tudo bem com vocês, galera? Vocês que estão chegando aí no nosso canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos que a gente lançar, já chegar a notificação aí pra vocês E agora pra vocês verem, a gente tá no caminho aqui de São Paulo indo levar um filhotinho aí de American Bunny raiz cruza do Major e a Colômbia, galera Então vocês fiquem ligados nesse vídeo aí até o final Esse vídeo aí é pra vocês verem a credibilidade do nosso canil Ver que realmente vocês que são de longe, fora do Rio de Janeiro, não vai tomar calote Vai comprar um cachorro pra gente, realmente o cachorro vai chegar Que realmente chega, que nós temos um trabalho muito sério E isso daí é pra vocês tá por dentro aí de tudo que acontece aqui no canil Titânio BK, galera Então se inscreve no nosso canal aí, fica por dentro desse vídeo Que quando a gente chegar lá, vão estar mostrando a garotinha pra vocês E esse nosso amigo que ele também é inscrito no canal Acompanhava a gente no canal, esperou essa cruz aí pra estar comprando esse filhotinho E você, se quiser um filhotinho de American Bunny raiz, vem pra gente Então rapazes, eu já paro aqui rapidinho, que é a história cansativa Nem falei que vocês tenham programado pra sair 4 horas da manhã, acabando, se enrolando, não saindo Deixa eu ver a hora aqui rapidinho Já passou de bem dia, quase uma hora da tarde, não tirando, chegou ainda, faltou 200 quilômetros pra gente chegar lá Então isso aí, acompanha essa trajetória nossa aí, que vai ter muita novidade aí nesse vídeo, valeu Família, chegamos aqui em São Paulo, no shoppingzinho aqui Já já meu amigo tá aqui pra levar a teminha Vou gravar com eles pra vocês verem aí um pouquinho Deu tudo certo, já são 4 horas da tarde aqui Então é isso aí, pega a teminha aí, cara Vou mostrar a teminha que vai pro nosso colega A filhotinha é muito linda, muito bacana Então olha ela aqui Peraí, mostra ela aqui no vídeo Cara, essa teminha aí que vai estar indo lá com o nosso amigo, beleza? Cara, essa teminha Ela aí, ó Muito linda, muito linda Então é isso aí, fica por dentro Fala rapaziada, estamos aqui com o Roberto e a Daniela Já veio pegar o filhotinho aí, galera Então pra vocês verem aí, ó Que a gente tem seriedade no serviço Estamos aqui em São Paulo Trazendo esse filhotinho aí, faz ele lá fazer bastante bagunça Não é quietinho não, só no começo Porque é muita bagunça ainda pra fazer E chega aqui no Esferno Fala aqui, fala pro Roberto Que ele que entrou em contato aí Eu queria saber como que você conheceu a gente aí, bro Então, conheci através do canal mesmo, né? Que acompanhava lá o canal Aí acompanhava lá o Major e tal Aí quando a gente viu lá o... Quando nasceu, né? Aí a gente já foi e reservou Já reservou, então a gente rapidinho já Separou, não anunciando nem a cachorrinha dele Ele tava numa ansiedade, né? Que eu sei como que é Sei como que é isso daí Que eu quando tô pra comprar um cachorro Sou a mesma coisa Fico numa ansiedade danada Doido pra pegar logo O tempo não passa nunca Mas graças a Deus a gente Trouxe aí esse filhotinho Chegou, a ansiedade acabou Tá tudo bem aí Ele também, como eu falei Tá dando um presentezinho aqui da Premiere Uma amostra grátis aqui da Ração Super Prêmio Premiere A grátis do seu pessoal da Premiere É o Pedro Que é o nosso representante lá na região dos lábios E tá ganhando um cartãozinho pra concorrer Um ano de ração grátis Então você que for comprar um cachorrinho pra gente aí Vai tá concorrendo esse ano de ração grátis Esse é o nosso vídeo aí Espero que fique legal aí Que vocês tenham gostado Se você tem interesse Não precisa ficar com medo Se você comprar A gente realmente vai entregar É isso aí Se inscreve no nosso canal Acompanha os vídeos aí E vai ver o desenvolvimento dos nossos trens lá Valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.